Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Clínica Vida com o doutor Sebastião Maurício Bianco, psiquiatra. Você sabe o que é o setembro amarelo? Pois é, nós temos outubro que nós, as mulheres procuram intensificar os seus exames de câncer de mama. Mês de novembro nós temos o novembro azul, que é onde também os homens procuram de cuidar um pouquinho mais, eles são meio relapso, mas procuram também intensificar mais os exames também a respeito do câncer de próstata. E agora nós temos o setembro amarelo, que o doutor Sebastião vai falar conosco um pouquinho a respeito do assunto. Tudo bem? Tudo, Jota Mirs, como é que você está? Muito bem, graças a Deus. Você sabe que eu gosto muito de vir aqui conversar com você, porque sempre o doutor Sebastião é um psiquiatra bem atualizado e para conseguir uma hora na agenda dele, misericórdia, bastante difícil. Ali que a gente vê, eu comentei até com ele isso, vou falar agora aqui para vocês. Eu fiquei, eu acho que uns 15 minutos aguardando para conversar com ele esses dias e, meu Deus, o telefone não para, não para. Desculpa, doutor, mas aí que eu percebi que as pessoas estão passando por momentos muito, mas muito difíceis, que talvez engane um pouquinho que esse setembro amarelo. Então vamos falar um pouquinho a respeito deste assunto. É, o setembro amarelo, ele foi criado em 2004 pela Organização Mundial de Saúde, que é uma prevenção ao suicídio. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, então trouxe para a gente desde 2008, a gente está organizando alguns encontros e aqui esse ano em Umarama, o CAPS que nós temos aqui, juntamente com o Departamento de Psiquiatria da Associação Médica, nós organizamos o Setembro Amarelo. E aí, assim, junto com a Secretaria de Saúde, então o Setembro Amarelo é uma alerta às pessoas do risco de suicídio. Então, o suicídio, ele é uma doença, uma morte, uma causa de morte extremamente grave. Morre no Brasil, vamos dizer assim, por ano, em 2012, dados de 2012, morreram no mundo 900 mil pessoas de suicídio, se suicidaram e morreram, né? E no Brasil foram 44 mil mortes, tá? É uma morte a cada 30 minutos por suicídio, né? Só que além dessas mortes que estão notificadas como suicídio, existem as mortes que acontecem assim, a pessoa, por exemplo, tenta dar um tiro, na hora treme, entra em coma e acaba morrendo de pneumonia. Mas o que causou a morte, na verdade, foi uma tentativa de suicídio. Então, é um alerta às pessoas que nós temos que falar mais sobre esse assunto, nós temos que mostrar que é a importância desse assunto. Existe um estudo mostrando que existe mais morte de suicídio que de câncer no Brasil, né? Então, assim, é um volume alto e ninguém fala sobre isso, né? Então, a morte pelo suicídio, ela é extremamente problemática, extremamente perigosa. Por que que não é tão discutido? Tantas mortes assim, doutor? São tabus, né? Eu acho que, assim, o primeiro tabu é que as igrejas cristãs, elas trabalham muito com a ideia de pecado, né? Uma pessoa que se mata, está cometendo um pecado. Então, esse é um tabu importantíssimo que nós precisamos trabalhar, né? A questão de se conversar mais sobre o suicídio, mostrar que o suicídio é prevenível, que nós podemos prevenir o suicídio, que nós podemos fazer algumas coisas, que existem alguns mitos, alguns tabus que são falsos, por exemplo, que quem tenta suicídio só quer chamar atenção, por exemplo. Não, não. Quem tenta suicídio está pedindo socorro, né? Já está nas últimas. Já está nas últimas. É muito comum, assim, por exemplo, você está no pronto-socorro e o colega que está atendendo, está atendendo lá uns casos graves e um suicida. Ele, ah, não, isso é piti, deixa pra lá e não valoriza aquele pedido de socorro. Então, o suicídio realmente é extremamente mal visto socialmente falando e por isso que as pessoas não comentam muito sobre o suicídio, né? Isso é bem confrequente. Agora, doutor, o que pode-se fazer? Tem como prevenir? Prevenir de que forma? Bom, primeiro de tudo, eu acho que é falar. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, de estar divulgando que existe suicídio e que a gente pode fazer alguma coisa, é um fator de prevenção. Na maioria das vezes, na grande maioria dos casos, existe uma doença de base, que é a depressão. A depressão, quem já teve depressão, sabe que com frequência vêm aqueles pensamentos. Ah, mas, assim, quando numa fase mais leve da depressão... Se eu morresse, ele ia ver melhor. É, exatamente. Não pensa na morte como um suicídio, mas começa a ter esses pensamentos. Ah, se eu morresse, ia ser melhor. Eu não ia fazer muita falta pra ninguém. Estou dando muito trabalho. E, numa fase mais grave, então, a pessoa já começa a fazer, arquitetar planos mesmo de suicídio. Quer dizer, então, a depressão é o fator mais importante. Mas, quem mais se mata são os homens. E tem muito mais depressão em mulheres do que em homens. Mas, quem mais se mata são os homens. Os homens solteiros, ou viúvos, ou separados, acima de 45 anos. Essa faixa etária é a faixa etária mais complicada. Como é que se previne o suicídio? É quando você observa, por exemplo, um amigo que está mudando o comportamento, está mais quietão, uma pessoa que está mais fechada, uma pessoa que bebia pouco e, de repente, começa a beber bastante, uma pessoa que terminou um casamento, terminou um namoro, um noivado, que tinha um emprego legal e perdeu o emprego, ou aquele empresário que fez um mau negócio, ou, nesse momento de crise, a firma entrou em falência. Então, essas são fases perigosas que a gente tem que estar mais cuidado. E o que a gente pode fazer? Conversar, conversar. Porque o momento que nós estamos passando, esse momento crítico, muito desemprego, são milhões de pessoas desempregadas, e isso também é um fator forte que pode levar ao suicídio. Esse é um fator muito forte. Nós estamos vivendo, assim, um período extremamente perigoso, porque você não tem emprego, não tem uma perspectiva. As contas vêm assim. E as contas vêm sendo. As pessoas... Porque nós viemos de uma fase em que a gente estava em uma fase muito... um pouco eufórica, digamos assim, começamos a comprar coisas e tal, e, de repente, você tem essas contas para pagar também, as casas, os carros e tal. Então, isso é um momento extremamente perigoso, que a mudança de renda foi muito rápida, né? Bom, recentemente, nós falando já de suicídio, recentemente, no Rio de Janeiro, um pai de família chegou em casa, acho que tinha tido problemas na empresa, e ele, acho que não se sentiu mais tão útil nessa empresa, ele chegou em casa, matou a esposa e matou dois filhos. É isso já que está levando a situação, né? Exatamente. Porque nessa faixa etária que tinha esse senhor, eu li alguma coisa, não li completamente, aprofundadamente a notícia, né? Nem fiquei sabendo melhor. Mas era um senhor que já tinha 40 e poucos anos, né? Engenheiro. Então, assim, tinha uma situação econômica boa e que, de repente, teve uma queda financeira. Esse é um momento muito sério. Mas é lógico que não é só a situação financeira. Tem que haver também um substrato orgânico, tem que haver uma doença, tem que haver também um momento de depressão, né? que a pessoa vai precisar de um tratamento, de um acompanhamento. Então, assim, a ideia é que, se ele tivesse tido alguém que ele pudesse conversar, se ele tivesse tido alguém que ele pudesse trocar ideias, isso é uma coisa que nós homens não temos. Não é o costume do homem sentar num grupinho, por exemplo, vão sentar num bar e vão falar, olha, eu estou triste pensando em me matar. Isso nós homens não fazemos. O que nós fazemos? A gente se reúne, bebe, conversa e disfarça a depressão. Então, nos momentos que a gente precisa de um ombro amigo, a gente não tem. Mas, nas mulheres, isso é mais comum, né? Essa troca. Ela se procura. Essa troca de informações mais íntimas, falar da afetividade, até muito comum, assim, que no consultório, essa queixa, né? Que as mulheres querem conversar e os maridos não querem. Porque nós homens realmente temos muitas dificuldades de falarmos de afeto, de carinho, e a gente, então, num momento desse que esse senhor estava passando, ele não tinha alguém para poder desabafar. Resultado, ele começou a arquitetar a ideia de morte e foi, digo assim, eu digo assim, que ele conversa com ele mesmo. Como ele estava mal, a tendência é cada vez ir pensando mais na morte como uma solução. Os homens, as mulheres, por exemplo, se estão com dificuldade, ou, como você falou, até depressiva, coisa assim, ela não custa, ela faz, ela pega o telefone, ela liga para a igreja, e fala assim, olha, peça para o grupo orar por mim, que faça uma oração por mim. Tem muitas mulheres que fazem isso. Muito, muitas mulheres, e eu sei disso. Homens, dificilmente, pegam o telefone para ligar numa igreja, e falam assim, orem por mim. Eu estou passando por um momento muito difícil. Exatamente. E não ligam, assim, não desabafam isso dentro de um grupo, por exemplo, um grupo de oração, um grupo de igreja. É o momento certo até de conversar. Não desabafam com os amigos, né? Não tem essa intimidade legal que as mulheres têm. E isso faz muita falta. Então, a parte afetiva, aquilo que você falou, por que existe essa campanha? Porque se detectou que os homens não buscam a prevenção, o exame de próstata, né? Para fazer, para prevenir um câncer de próstata. Então, o que acontece? Nem ir no médico o cara não vai. E aí é onde acontecem as tragédias e os problemas, né? Bom, doutor, vamos finalizar aí, então. Nós estamos em plena situação das consultas dele, né? Ele atendeu a gente rapidinho, mas deixa o seu recado aí para esse pessoal, a gente está passando por esse momento difícil. Na verdade, assim, o que eu diria, assim, procure alguém. Procure alguém. Se você está triste, procure alguém. Se você está mal, procure uma ajuda. Conversa, troca ideias, sabe? Ah, eu vou, não gosto de ir em médico. Não vá, vá num padre, num pastor, num amigo. Procure uma... Existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Infelizmente, nós não temos aqui um arama. Mas, assim, procure, procure conversar. Isso que você falou, procure a sua igreja. Converse, troque informações, valorize também, na sua casa, uma pessoa que tentou mais do que uma vez o suicídio. O maior risco de suicídio é aquele que já fez uma tentativa. Esse tem mais risco de fazer e acertar a mão na próxima. Então, assim, conversa, troca ideias, busque ajuda. Não fique tentando resolver. Se você vê que a coisa está te apertando, procure uma ajuda. A religião ajuda. Conversar. Procurar um médico. Você, às vezes, precisa de um tratamento. Existem antidepressivos bem modernos hoje. Então, assim, às vezes precisa de tomar remédio. Às vezes você precisa de uma ajuda. Então, alertar, assim, os colegas médicos, né, que valorizem a tentativa de suicídio. Não desvalorizem, não brinquem, não façam essas piadinhas que, às vezes, a gente escuta. Valoriza. Se for, encaminha. Eu não gosto de atender, então encaminha para alguém que consiga atender. Mas, assim, valorize. Porque o risco de suicídio é muito grande. E é uma doença altamente prevenível. Você tem como prevenir, né? Então, eu acho que dá para se tratar. Mas, eu acho que a gente tem, assim, que cuidar. Mas, o que eu diria, assim, de mais importante. Busque ajuda. Pode ser qualquer tipo de ajuda. Peça ajuda quando você vê que você não está bem. Pensando muito em morte. Começando a achar que a vida não tem mais solução. Eu digo assim, sabe, Tamiris, que quem se suicida é covarde. Tá? Por que covarde? Porque está enfrentando um problema, às vezes, realmente muito difícil. Mas, ao invés de procurar uma solução, prefere fugir do problema. Se eu morrer, o problema acaba. Então, eu brinco com meus pacientes, assim, a gente nunca, ninguém voltou da morte para nos dizer, ó, aqui os problemas acabaram. A gente não sabe. Então, é melhor não arriscar. Vai que do lado de lá é pior, né? Eu prefiro continuar aqui. Então, eu acho assim, eu acho que arriscar. Então, eu prefiro, assim, eu acho que trabalhar com o problema. Eu tenho, estou com o problema? Estou. Então, vamos resolver esse problema da melhor maneira possível. É que o homem também tem aquele orgulho, né? Como é que eu vou falar a verdade? O que é que eu vou contar? E como é que eu vou contar que eu estou sem dinheiro, que eu não posso mais pagar as contas, né? Que eu estou com dificuldade, não vou ter que vender a casa, o carro e tal. Então, assim, é complicado. Esse orgulho masculino, às vezes, é muito caro, né? Muito pesado e muito arriscado. Bom, eu agradeço carinhosamente por esse momento tão importante. Por favor, conte com o programa Nessa Casa Sempre, para levar para o pessoal de casa sempre boas informações, principalmente aí na tua área, que é psiquiatria, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamir. Estou sempre à disposição aqui.